Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, eu estou morta acabada, porque fiquei até agora 10h10, 10h10 da noite. Estou desde as 3h, 3h30 da tarde, me arrumando e fazendo coisas pra gravar conteúdos pra vocês pro Insta. Muito legais, espero que vocês gostem. Então já vai lá me seguir no Instagram, pra vocês acompanharem todos esses conteúdos que eu gravei hoje. Eu tava toda maquiada, agora eu tirei toda a maquiagem, vou fazer o vídeo sem maquiagem mesmo. Porque, gente, a gente vive na loucura, tudo, e vai acontecer uma coisa daqui a algumas horas, que eu vou gravar pra vocês, tá? Minha mãe vai fazer uma cirurgia, uma cirurgia de risco. É, de risco, né, uma cirurgia de risco. Ela vai fazer, ela vai, eu vou filmar ela falando, mas abdômenoplastia com lipo, ela não tem muita gordura. Na verdade, minha mãe tem 10% de gordura no corpo, o que ela vai tirar é uma mini pele que sobrou, porque ela teve eu e meu irmão, né? Então ela vai fazer isso amanhã. Amanhã, assim, né, 5h da manhã, daqui a pouco, né, são 10h, ela já tá até deitadinha lá. Mas ela vai fazer 5h da manhã, e eu vou ajudar a cuidar dela, vou acompanhar ela lá, eu vou gravar. Se vocês quiserem, tá, ver mais da cirurgia dela, de tudo, deixar muito like nesse vídeo, deixe 10 de vídeo aqui nos comentários, tá? Eu vou acompanhar ela em tudo. Olhem por ela, pra ela se recuperar bem. Ela tá com um pouquinho de medo, porque, olha, era pra ela ter feito essa cirurgia, ó, há tanto tempo atrás, há uns 3, 4 anos. Mas foi assim, gente, minha mãe foi ver pra fazer cirurgia há uns 3, 4 anos atrás, e ela ficou com medo. E meu pai tinha ido na consulta com ela, porque acabou fazendo lipo, que foi meu pai. Mas ele não tem a barriga trincada por causa de lipo, porque, só pra deixar claro, porque naquela época não tinha lipo HD ainda. Era só lipo normal, então ele perdeu a gordura na lipo e treinou bastante pra trincar a barriga. Enfim, tem que treinar, não tem outro jeito. Faz cirurgia, ajuda, tudo, mas tem que continuar treinando pra manter também. Ela vai fazer, vou acompanhar tudo. Lembrando que sai vídeo no canal toda terça, quinta, sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Deixe 10 de vídeo aí. Me ajudem, galera, compartilha com todo mundo os vídeos aqui no canal, tá bom? Deixe 10 de tudo que vocês quiserem, fechou? Agora vamos lá ver como que ela tá. Igual, vocês lembram quando eu fiz? Ela vai fazer com o mesmo médico que eu. Quando eu fiz, eu tomei um remedinho, que eu fiquei totalmente grogue. E ela acabou de tomar, então ela já deve tá meio grogue. Não. Caração, você tomou o remédio? Ah? Aí, ó, já tá groguezinha. Não, tá. Não, tá não. Começando, me dando uma olhada pra gostar. Lavou o cabelo. O que você vai fazer tudo, mamãe? Você vai fazer barriga só? Abdominal, aplastia. Tá dando uma olhada. Abdominal, aplastia, lipo, esculpa. Lipo, escultura? Você vai fazer o Renouveia ou não? Não. Não? E aqui? E pau, pedreza. Vai fazer? Não. Ficar top, hein? Transformação. Você tirou foto de antes? Tirou, né? Tirou uma depois aqui em casa? Não. Ela tá perdida já. Mamãe, um beijo pra você. Você quer que eu fico com você lá? Te amo muito. Vai dar tudo certo. Fique tranquila. Eu vou filmar toda a sua recuperação aqui pra eles, tá bom? Você vai lá no dia amanhã? Eu vou. Você quer que eu fique lá te esperando ou... Na hora que acabar eu vou... Ela tá perdida já. Sim. Não sabe? Tem que levar uma flor. Uma flor? Tem que levar uma flor? Ah, então tá bom, gente. Vocês ouviram. Tem que levar uma flor. Então eu vou levar uma flor. O que mais você quer? Morango. Morango? É aleatório. Então tá. Ótimo. Flor e morango. Pedidos dela. Então a gente vai levar a flor e morango. Deixa eu apagar a luz aqui. Flor e morango. Que engraçado. Então, gente. Amanhã eu volto filmando pra vocês. Provavelmente na hora que ela tiver saído da cirurgia, deu conta pra vocês como ela estará. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Amém. Galera, a mamãe já operou. Deu tudo certo. Graças a Deus. Quando era uma e pouco, meu pai falou que ela acordou. Ó, vou até mostrar o áudio do médico. Olá, viu? Boa tarde, Dr. Marcelo. Só avisando, já acabou a cirurgia da Vivian. Já tá acordadinha. Foi tudo tranquilo. Bastante coisa, né? Que a gente tinha combinado. Bastante detalhezinho, mas deu tudo certo. Daqui uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, ela deve estar indo pro quarto, beleza? Ela já tá no quarto. E eu estou indo lá. Tô levando o morango que ela pediu. Vocês viram ontem. Eu tenho a prova de que ela pediu. Tá aqui, ó, no saquinho. E vou passar a comprar a flor pra ela agora. E vamos lá levar e vamos ver como é que ela tá lá. Tá bom? Vamos continuar acompanhando tudo. Tô muito ansiosa pra ver ela. E ela fez com o meu médico também, o Dr. Marcelo Ono. É publi não, gente. Mas ele é top demais, viu? Eu tenho até vontade de operar de novo só pra fazer alguma coisa com ele. De tão maravilhoso que ele é. Sério, meu. Agora partiu. Faltava só o buquê. Buquê de rosas. Compradinho. Vou colocar aqui do meu lado. Gente, não é em Londrina, tá? É igual eu. Eu não fiz em Londrina. Eu fiz em uma cidade do lado. Chamei Viporã. Tô até lembrando de quando o Junior levou o Flor pra mim lá. Ah! Você, gente, então acertando. Já perguntou. Ela falou que foi só o quê? Ah! Ela falou que foi só o quê? Eu nunca deixo nada faltar. Ai, dá vontade de fazer outra. Não, vou sossegar. Bora. Cheguei no hospital. É uma meia hora de Londrina. Quarenta minutos. Diria na estrada. Eu sempre dirijo pra vir pra cá. Nos retornos do médico, eu vim sozinha. E eu acho que ela tá no mesmo quarto que eu fiquei. Ó. Vocês lembram? Aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui. No mesmo que o meu. Ai, que agonia. Mamãe. Tudo bem? Ela fez coisa no olho também, ó. Feijóinha. Ai, que agonia. Tá doendo? Tá doendo aqui. A barriga? O olho. Tá doendo? Ela tirou pele do olho, gente. Eu trouxe só flor. Pálpebras. Pálpebras. Você fez lipo na barriga? Ah, não. Mostra não. Quero ver não. Você consegue abrir o olho? Não? Não sei. Você não sabe? Você não tentou ainda? Você tá bem? Ai, que agonia, gente. Mamãe, lembra que você pediu flor e morango pra mim? Tá a sua flor aqui. Quer relar? Mas você consegue ver? Não dá pra ver? Tem flor e morango, tá? Quer relar na flor? Ó a sua rela. Tá sentindo a flor? Não, esse aqui é o cabinho. Tá sentindo? Vou colocar aqui no cantinho, tá? Ó, gente. Pera, deixa eu pensar onde que eu coloco. Tem muita agonia, gente, dessas coisas. Eu não sei até hoje como é que eu fiz cirurgia. Porque eu não consigo ver nada disso que eu já começo a passar mais. Esses dias eu vim visitar a minha amiga. Já fiquei meio assim. Tive que sentar. Abaixou pressão, né? Mas mamãe, ó. Pra gravar aqui que eu trouxe a sua flor e seu morango. E trouxe biscoito de polvilho também. E seu iPad que você pediu. O iPad tá na mão? Não tá. Esqueci no carro. Eu não pedi. Você não pediu iPad? Pediu. Pediu? Você nem lembra. Que bom. Obrigada. Trouxe o iPad. E o carregador do iPad. Tipo, o calor tomou pó do celular da minha mãe, né? Que ele quebrou o dele e ele pegou o dela. O que que você fez? Você fez renúvel? Então por que seu braço tá assim? Gente. Você fez lipo no braço? Eu fiz. Fez lipo no braço também? Renúvel não? Então você fez. Ela fez lipo no braço. Pálpebras. Sabe? Aquela pelinha. E fez a barriga? Fez lipo... É. Liposcultura. Abdominoplastia. Fez ou não? Fiz. Bom, não sei ainda se eu fiz. Eu não falei com a mãe. Você deu pra fazer ou não? Eu não sei se eu fiz. Se essa foi boa. E fez lipoescultura. Eu fiz lipoescultura. Que tira a gordura. Que ela nem tinta. Ela tem 10% de gordura. Mas alguma coisa de gordura saiu. E ela colocou na bunda. Entendeu? Vai ficar linda demais. Mãe, tô orgulhosa de você. Parabéns. Que mãozinha. Como é que é o seu agradecimento? Faz de novo. Obrigada. Ai, tadinha, gente. Essa dor deve ser a pior de tudo. Pior de tudo que ela tá fazendo. Mais agoniante. Mas tá. Eu vou me alojar aqui. Colocar a flor dela na água. E já eu volto. Falo com vocês aqui. A enfermeira tirou. O negócio do olho da minha mãe. Eu tô passando mal. É ótimo. Eu não consigo ver essas coisas. Se vocês não conseguirem, pula essa parte. Para você. Eu não confundi aqui, não. Eu quero ir. Deu até calor, gente. Deu até calor, viu? Você quer ver sua flor agora? Você consegue ver sua flor? Eu já enrogo o cabelo. Pode ir a mão. Ai, ó. Agora ela conseguiu ver a flor e, ó, seu morango. Você quer morango? Gostou? Obrigada. De nada. É, que lindo. Eu amo. Amou? Tá. Depois você come, né? Agora ela vai tomar um chazinho. Deixa eu pegar sua flor. Deixa eu tirar uma foto no celular. Vamos cuidar dela agora, né, gente? Gente, eu fui me cuidar e quem tá passando mal sou eu. Agora eu tô melhor, porque eu fiquei deitadinha aqui um pouco. Vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Eu ouvi. Mamãe, desculpa. Gente, vocês estão vendo um cabelinho aqui, ó? Tá vendo um cabelinho? É que eu acho que não dá pra ver no vídeo. É muito fino. Não, ela puxou. Achando que era cabelo. Só por isso. Paz nunca o ponto da mão. Eu achei que era um cabelo. Tá enorme. Eu achei que era um cabelo. Eu puxo. Eu não sou uma boa cuidadora. Nem um pouco. Cuidadora passar mal. Puxo o ponto. Já acaba com a paciência. Eu tô vendo o cabelo daqui, mas não é o cabelo. É o ponto. É igual o do cabelo. É que o ponto normalmente é mais grosso, né? Mas acho que é por ser do olho. Já melhorei. Parei de passar mal. Costumei aqui a olhar. São 6h23. E agora você tá comendo. Tá melhor, mamãe? Ela trocou o negócio do braço que tava doendo o braço. Melhorou? Para de doer? O braço? Não parou, mas tá melhor não. Eu não sabia que era o... Como que é o seu? Meio. Meio. Você chama o de Josi, mamãe. Rose. Rose? Ah, agora eu tô uma boa cuidadora, né? Tirando a parte que pra mim isso aqui ainda é um cabelo e eu puxei sem querer. De resto, tá tudo bem. De resto, isso tá tudo certo. Bora esperar mais um pouco, porque eu tô comendo pra casa, cuidar do meu irmão. Mas isso aí é só falar. Calou, iFoods. Gente, a mamãe tá muito, muito bem. Bem demais. Tá levantando já e ela fez coisa pior que eu. Tá toda costurada. E a Cintia tá cuidando dela. Mas a minha mãe fica perguntando mais que eu. Mas a minha mãe não chora. Ah, também se chorar, daí seu olho cai. Vai, não sei, né? Mas ela está muito bem. Eu levo isso aqui, Cintia, ó. Fica assim, gente, ó. Fica inteiro. Pra quem ia ficar um pouquinho, 8 horas da noite, tô aqui com a mamis ainda. Gente, o médico passou aqui. Eu filmei um pouquinho, acho. Não, eu filmei. Eu filmei só assim. Tinha que a física. Eles falaram que colocou tudo... Minha mãe nem tinha muita gordura pra tirar. Ela tirou 1,300. Contando culote, flanco, braço, costas. Então ela tinha muito pouca gordura. Só que pele ela tinha, né? Uma quantidade boa. Porque teve filho, enfim, normal. Ficou, ó. Chapada. Chapadíssima. E uma bundoura bem, bem bonita. Ó. Ó. Corpássio. Vai ficar com um corpo de menininha de 20 aninhos, né, mamãe? É. Ficou lindo, vocês tão vendo aí? Tá top demais. Então, ela está ótima, graças a Deus. Já andou, já fez tudo, tá? Muito bem, meu. Bem demais. Agora tá mexendo no iPad, que ela precisa... Pra trazer o iPad. Enfim. Agora eu vou embora. Se vocês quiserem que eu mostre mais 24 horas cuidando da minha mãe, e tudo que vocês quiserem, eu mostro aqui, tá? Então já vai deixando muito like nesse vídeo. Desejo melhoras pra minha mãe aqui, tá bom? E é isso. Então ela fez pálpebras, pra quem estava apertando, pálpebras, barriga, abdômenoplastia, pior que o que eu fiz, coltado de dreno, enfim, fez um monte de coisa. Tá top demais. Deixar muito like. E mais uma coisinha só. Ela foi muito corajosa, porque eu achei que ela não ia fazer. E ela conseguiu enfrentar o medo dela. Olha como essa família tá corajosa. Eu pulando de pará, que era uma semana. Na outra, minha mãe fazendo cirurgia, que ela queria muito tempo, mas ela não tinha coragem. Enfim, tá top, viu? Muito like. É isso. Um beijo. Mamãe manda beijo. Um beijo. Tá com um delineador torto. Eu vou ela. Mas é isso, galera. Um beijo. Um beijo.